Neste sábado, a condição vai ser de tempo firme ainda na maior parte do norte do país. A chuva acontece apenas na faixa do litoral e deve ser mais expressiva entre Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nas demais regiões, ocorre de moderada forte intensidade, intercalando aberturas de sol e o volume acumulado é menos expressivo. No oeste da Bahia, sul do Piauí e sul do Maranhão, a umidade relativa do ar fica abaixo dos 20%. Então atenção à hidratação, porque o ar permanece seco. Falando nas temperaturas, o dia começa com 22 graus em Natal, 25 em São Luís e a temperatura máxima chega na casa dos 31 graus em Fortaleza, 31 também em São Luís e até mesmo 37 em Teresina. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti